O programa de habitação da Prefeitura Municipal. Hoje as inscrições para o programa aconteceram na escola João Eugênio de Almeida para os moradores dos bairros Caio Junqueira, Jardim São Paulo, Jardim IP, Nova Aparecida, São João e Santa Lúcia. Até o final da tarde de ontem, quase 5.500 famílias já tinham feito suas inscrições. E dá mais uma etapa de inscrições para o programa habitacional da Prefeitura. Logo pela manhã, centenas de pessoas lotaram o pátio da escola João Eugênio de Almeida. Puderam se inscrever moradores dos bairros Caio Junqueira, Jardim São Paulo, Jardim IP, Nova Aparecida, São João e Santa Lúcia. Cada uma destas pessoas tem esperança de através destes terrenos morar em sua própria casa. Quanto o senhor ganha por mês, seu cérebro? Eu ganho 8.500. E quanto paga de aluguel? 3.500. Então, se o senhor conseguir um terreno desses que a Prefeitura está distribuindo no plano habitacional, vai ser uma boa? Para mim vai ser ótimo. Eu ganho, minha renda é muito pouca e minha mulher ainda trabalha para me ajudar. Você já fez a sua inscrição para o programa habitacional da Prefeitura? Já. Tem esperança de conseguir um terreno desses? Tem, o que eu preciso, né? Você está pagando quanto de aluguel? 7.000 cruzeiros. Tem filhos? Tenho dois. Dois filhos? Dois filhos. Você também é um desses que sonham com a casa própria? Sonho. Tenho vontade de ter a minha casa. E sente vontade de escapar do aluguel também? Escapar do aluguel. E o senhor já fez a sua inscrição para a casa própria? Vai ser daqui um pouco. Está confiante de que vai conseguir um terreno desse para poder construir a sua casa própria? Se eles quiserem, né? O número de inscrições já corresponde ao dobro do número de terrenos que a Prefeitura tem disponível. E ainda falta mais da metade da população para se inscrever. É por isso que a Prefeitura já está tomando providências no sentido de conseguir mais terrenos. E nós tínhamos a intenção de oferecer o lote e mais para muitas pessoas um pequeno embrião de casa. Nós vamos substituir esse pequeno embrião que íamos construir para muitos candidatos por mais lotes para atendermos com lotes, que é o compromisso do prefeito, que é o programa da Prefeitura Municipal. E vamos trabalhar junto com o governo federal, o governo do presidente Collor, junto com o governo do estado, para que através da Coab e da ministra Margarida Procópio, nós possamos conseguir financiamento para toda essa gente que precisa de casa em postos de caudas. Não será feito sorteio na distribuição dos terrenos, e sim uma escolha de acordo com as necessidades de cada pessoa. Mas existe ainda muita dúvida com relação a quem deve e quem não deve se inscrever. Não são só os casados que podem fazer as suas inscrições para o programa habitacional da Prefeitura. Os viúvos também podem, os divorciados, os desquitados, as mães solteiras e até os solteiros, contanto que essas pessoas sustentem as suas famílias. É importante lembrar também que não podem fazer as inscrições pessoas que já possuem algum tipo de imóvel, como terrenos e casas. Para fazer a inscrição, a pessoa não precisa trazer nenhum tipo de documento, mas é necessário que resida em postos de caudas há mais de três anos. Apesar de não ser exigido nenhum tipo de documento para a inscrição, isto não significa que o interessado vai poder enganar a Prefeitura. Antes da entrega dos terrenos, será feita uma sindicância, ou seja, todas as informações que a pessoa fornecer no momento da inscrição serão conferidas. E se for constatada alguma irregularidade nestas informações, a pessoa será automaticamente desligada do programa. Amanhã as inscrições acontecem no centro de bairro de São José. Podem se inscrever os moradores dos bairros Vila Floresta, São José, Quisizana, Centenário, Bandeirantes, Chacaradas Rosas e Bela Vista.